Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui fazendo o último vídeo da final da Copa das Nações de Barcelona. É um vídeo de vitória. Vitória porque nós conseguimos a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Eu disse anteriormente que acreditava. Então, essa missão foi cumprida, e muito bem cumprida. Nós tivemos oito nações qualificadíssimas em termos de conjunto nesta competição. A competição foi vencida pela Alemanha com zero pontos. Nós tivemos, em segundo lugar, três países empatados em penalidades. Mas, conforme eu disse anteriormente, não existe desempate a partir do primeiro lugar. E esse desempate é feito através do somatório dos tempos dos três melhores conjuntos de cada nação. E, com isso, a França ficou em segundo, que foi o melhor tempo, a Bélgica em terceiro, e o Brasil em quarto. Todos os três com oito pontos. Em quinto, o nosso rival, Estados Unidos, com nove. Em sexto, deixa eu ver aqui. Em sexto, a Suíça, com doze. Em sétimo, a Grande Bretanha, com doze, que foi a grande surpresa, pois terminou a primeira volta zerada, e hoje meio que se entregou, mas faz parte do esporte. E oitavo, a Irlanda, com treze. Portanto, pessoal, eu gostaria de aproveitar esse vídeo aqui para parabenizar todos aqueles que contribuíram para essa nossa vitória. Inclusive os nossos torcedores, que assistiram, acompanharam, torceram, cruzaram os dedos. Mas eu gostaria, particularmente, de parabenizar a Confederação Brasileira de Hipismo, através de seu presidente, Fernando Sperbe, o chefe de equipe, Pedro Paulo Lacerda, o nosso técnico, Felipe Guerdá, o nosso veterinário, Rogerinho, e os astros da competição, que são os nossos cavaleiros. Rodrigo Pessoa, Marlon Zalotelli, Luciana Diniz, Pedro Vênese e Stefan Barcha. Os cinco, todos, de certa forma, contribuíram para essa vitória. Então não houve aquele quatro, aqui, quatro, ali. Aconteceu aquele espírito de equipe, onde todos contribuíram para essa vitória. Portanto, agora, mais do que nunca, eu digo aqui e digo para vocês aqui, Paris, nós já estamos lá. Parabéns, Brasil!